Galera, vou mostrar pra vocês aqui quanta peça aqui, né, tem aqui de leitor, né, leitor de Play 2, né, peça 2, né, do Slim, isso aqui é tudo canhão. O que acontece, galera, eu, seriedade, eu não, eu hoje em dia não mexo mais com canhão de Play 2, seriedade. Antigamente eu ficava regulando, pá, né, tem até vídeo aqui no canal como regular, Play 1, Play 2, leitores, mas, sinceridade, depois que, depois que o OPL chegou na situação que tá hoje em dia, eu não vejo mais ser viável rodar jogo via CD, sinceridade, entendeu, eu não vejo, então eu não mexo mais com isso, né. Por falar nisso, galera, vídeo na descrição aí, do porta-treco, aqui é tudo que tem de controle de Playstation, PS1, até bola de gude aqui dentro, PS1, PS2, Super Nintendo, Mega Drive, TPC, tudo que é controle tem aqui, mas não tem só essa não, meu porta-treco aí, ó, eu fiz dois porta-treco, eu tô aqui separando uma lista informática, né, aqui, ó, dois porta-treco que eu fiz, tem vídeo na descrição como fazer esses porta-treco, né, correto? E, vou mostrar pra vocês que isso aqui tudo vai pro lixo, pô, galera, eu tenho que entender o quanto eu já mexi, e fora que eu já joguei fora também, né, cara, isso aqui eu tava separando aqui pra jogar fora, beleza, galera? Deixa um comentário aí se vocês já futucaram tanto assim no Play 2, e detalhe, galera, aqui na descrição também tem um link de como instalar jogos no pendrive ou no HD externo no Play 2, né, certo? E, e, Play 1 também, eu vou deixar toda a descrição aqui, várias coisas bem legais e uma playlist também, que trata só de Play 2, pra quem gosta de jogar no PS2, certo? E quer continuar jogando, certo? Hoje em dia, eu sempre pergunto assim, pô, às vezes o pessoal me pergunta, Mike, vale a pena jogar PS2 em 2019? 2019, 2020? Cara, sinceridade, eu acho que a melhor época é agora, cara, porque você tem Uma biblioteca fantástica do PS2, e É muito fácil achar os jogos de Play 2, entendeu? Beleza, galera? Então, deixa os comentários aí se vocês ainda jogam PS2, eu quero saber Quem curte ainda, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!